Vaiá, 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 êêêêêê Num jogo tão importante não se pode jogar Nem só pela esquerda, nem só pela direita Se o Brasil quer melhorar Deixa o meio de campo jogar Vem me vá, vem me vá Só com ele nosso time vai treinar Vem viva, vem viva Com imposto único todos vão ganhar Vem viva, vem viva União Brasil, o país vai levantar